Fala pessoal, Edmilson Silva aqui do canal IG Notícias. A gente tem que estar sempre informando vocês aí do outro lado, né? Lembrando, gente, que amanhã a gente vai ter um novo noticiário. Amanhã, sexta-feira, 19h50, a gente tem um novo noticiário. A gente tá entrando aqui pra mostrar pra vocês o tempo, como está. Agora são exatamente aí 17h47min. E a gente está mostrando aqui, ó, ao fundo, já escurecendo o nosso querido espantagado. Vocês podem notar nuvens carregadas ali. Olha só como está ali, gente, ó. Nuvens carregadas. Choveu também hoje durante o dia, né? Deu alguns pingos de chuva, enfim. Mas nós estamos ali mostrando pra vocês lá o fundo. Ontem choveu, hoje choveu. E a probabilidade é que venha chover mais tarde, né? Então, a gente tá mostrando pra vocês imagens justamente pra você ficar por dentro de tudo aqui no canal. Do nosso querido espantagado. Gente, lembrando mais uma vez que nós temos uma meta nesse mês. De bater 1 mil inscritos. E eu conto com a participação de vocês. A gente tá chegando a 700 inscritos no canal. Tá bom, gente? Ó, vai chover. Vai chover. Aqui no nosso querido espantagado. É, você tá vendo que tá muito escuro, muito escuro lá pra trás. Então, provavelmente, vai cair água pesada aqui, viu, gente? Então, é pra você sempre ficar ligado em tudo que acontece no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificações, curtir, comentar, principalmente. Vamos fazer o EG Notícias Juntos. Se você tiver alguma informação que você queira passar pra gente, faça isso, tá bom, gente? Faça isso e vem participar conosco. Olha lá. Céu nublado. Tudo escuro. É o seguinte, você não consegue, talvez, no vídeo ter a noção aqui, mas a gente vai mostrando pra vocês lá. Aqui tá muito escuro, muito escuro. Vem chuva pesada aí, com certeza, tá bom, gente? Amanhã você não pode perder as matérias que nós fizemos, tá? Então, você amanhã fica ligadinho, 19h50, no canal aqui do EG Notícias, porque tem muita coisa bacana pra você assistir, tá bom? Então, fique ligadinho aí. Não vai perder o noticiário de amanhã, viu, gente? Tá bom? E é isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui, mostrando imagens lá, ó. Ao fundo, céu nublado. E o negócio ali é, provavelmente, chuva daqui a pouco no nosso querido município, no nosso querido distrito de Espantagado, aqui na nossa querida Bahia. Eu sou Edmilson Silva e vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e continuei com as imagens da chuva que virá daqui a pouco.